Estudar em uma universidade pública e de qualidade é o sonho de qualquer jovem. Mas, muitas vezes, esse sonho é interrompido pela realidade que muitos deles enfrentam, a dificuldade de conciliar estudos e trabalho. E é aí que entram as políticas de assistência estudantil, que asseguram a permanência e a formação para estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Na Universidade Federal do Paraná, a responsável por essa função é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, que desde 2008 trabalha para atender as demandas voltadas à permanência estudantil. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é uma pró-reitoria que tem um compromisso fundamental com a inclusão e a permanência dos estudantes. Por meio do PROBEM, o Programa de Benefícios Econômicos para Manutenção aos Estudantes, a Pró-Reitoria fornece o Auxílio Permanência, que busca subsidiar gastos com xerox, compra de livros e materiais. Já o Auxílio Moradia é destinado para alunos que vêm de outras cidades. O Refeição fornece isenção de taxas no restaurante universitário e o creche é ofertado para estudantes com filhos de até 6 anos. Em 2018, foram quase 5 mil estudantes beneficiados. Para se inscrever, é necessário ter a renda bruta familiar menor que um salário mínimo e meio, ser estudante da primeira graduação e atender a outros agravantes sociais que são avaliados através do formulário de inscrição. Todos os documentos que estão relacionados no edital, o edital já está na nossa página com toda a relação desses documentos dele e dos familiares do estudante, e ele acaba trazendo aqui para a gente esses documentos para que a nossa equipe possa avaliar essa documentação e fazer análise da solicitação dele. O PROBEM e outras políticas afirmativas são fundamentais para tornar a universidade mais inclusiva e acolhedora. A gente tem um conjunto de formas de ingresso para que a universidade seja realmente uma universidade que reflita o perfil da população brasileira. Além dos auxílios econômicos, a Prae também oferece outros serviços. A equipe da UAPS, Unidade de Apoio Psicossocial, é responsável pela atenção psicossocial do estudante de graduação, com uma equipe composta pelo serviço de psicologia, serviço social e pedagogia. Basta o estudante ligar ou ele vir aqui mesmo na Prae e pedir o atendimento, né? Porque daí as três equipes podem atender a demanda espontânea, ou ele pode mandar um e-mail ou telefonar para agendar um atendimento.